Fala galera, beleza? Juliano Ferraz aqui falando. Hoje eu estou dando continuidade aqui no nosso curso sobre a central de ajuda do AdsPower, que eu estou transformando em vídeo. E nessa aula aqui eu vou falar para vocês sobre a importação rápida, a opção que você pode criar várias contas ao mesmo tempo aqui no AdsPower, tá? Eu já estou com o meu programa aberto, beleza? Essa aqui é a tela inicial, como vocês já devem saber que estão utilizando. Então eu vou vir aqui em criar novo perfil, esse botão azul aqui no canto superior esquerdo. Pronto, aqui ele já abriu e aqui ele vai ter três opções, que é importação única. É quando você quer criar um único perfil, a gente tem a importação em lote, que diferentemente da rápida, você pode adicionar informações individuais em cada perfil e também importar em quantidade. E na importação rápida, não, na importação rápida, é quando eu quero criar, por exemplo, dez perfis rapidinho ali, porém eles são perfis zerados. Eu não tenho, não vou colocar login senha, não vou colocar cookies, não vou colocar nada. Se eu quiser, depois eu posso acrescentar essas informações individualmente. Então, eu vou botar aqui o grupo importação rápida, tá? Só para identificar na aula. Estou criando aqui esse grupo que ainda não tem. também. Vou fazer a mesma coisa com a tag, criar uma nova tag com esse nome. Eu escolho qual é o navegador que eu quero que seja criado, os perfis, se é o Sun Browser braseado no Chrome ou se é o Flower Browser braseado no Firefox, tá? E embaixo eu vou escolher o sistema operacional dos perfis, dependendo da quantidade que eu vou criar. Lembrando, pessoal, sempre recomendado que você utilize o sistema operativo igual ao seu, tá? Então, se você usa Windows, marque o Windows. Se você usa Mac, marque o Mac, ok? O Linux nem tanto, porque o AdSport ainda não está funcionando no Linux, porém, segue a mesma recomendação, beleza? Como a gente vai estar criando vários perfis, eu recomendo que você deixe o user a gente aleatório, porque aí cada um vai ter um, certo? Não vai ser todos iguais. E aqui você pode marcar só o 112, que aí todos vão ser na última versão, beleza? Aqui tem as informações de proxy, por exemplo, se você usa o IProxy e você quer que todos os perfis aqui que você vai criar aqui, eu vou estar criando cinco perfis nessa importação, se você quiser que todos os perfis tenham o mesmo proxy, você já pode estar escolhendo aqui ou adicionando as informações aqui, beleza? Aqui eu não vou adicionar nada, porque a aula não é para proxy nesse momento. Então, tanto você pode criar um proxy aqui agora, para colocar via HTTP, HTTPS, SOXSync, etc. Ou você pode vir aqui nos proxy salvo, caso você já tenha alguma proxy, ok? Eu vou deixar aqui a rede local e aqui temos a etapa de com plataforma da conta, onde você pode deixar nenhum ou escolher alguma das opções aqui disponíveis, como também você pode personalizar de acordo com o que você quiser. O site que você quiser, você pode colocar em outro e colocar para abrir o site específico, tá? Aqui a quantidade de importação, ele está dizendo aqui que você pode importar de uma a mil contas, beleza? Então, eu venho aqui, vou hoje, nessa aula aqui, eu vou estar apenas importando cinco contas. Então, eu vou dar um OK, já escolhi todas as opções, dou OK e aqui ele vai dizer que foi criado com sucesso cinco contas. Vou dar OK novamente, beleza? E vou aqui, onde tem os grupos, para mim procurar o grupo que eu criei, importação rápida. Pronto, dentro da importação rápida vai estar as cinco contas que eu criei, baseadas no Windows, tá? As tags que eu coloquei nela e como não tem, não coloquei nenhuma proxy, aqui vai estar vazio, porque eu coloquei para utilizar a internet do meu computador, certo? E aqui a gente vai ter informação, última abertura, não tem informação ainda, porque o perfil, claro, foi recém criado, mas temos aqui a data de criação, ó, foram todos criados no mesmo instante, na mesma hora, já que foi via importação rápida. E aí, caso você queira adicionar informações, vai adicionar um cookie em cada perfil desse, aí vocês podem vir aqui, ó, na lateral, clicar em editar, você pode mudar o proxy, pode atualizar a conta, pode modificar a impressão digital ou editar informações, beleza? Então é isso aí, pessoal, é essa aula que eu ensinei para vocês como estar utilizando a função de importação rápida, tá? Se você gostou, já dá o joinha aí, se ainda não segue nosso canal, bota para seguir, tá? Deixa a sua sugestão embaixo de vídeos ou alguma crítica, se tem alguma dúvida sobre o programa, você pode estar deixando aí nas mensagens ou também está entrando em contato com o nosso suporte, beleza, pessoal? Valeu!